E aí galera, tudo fêmea de criatório, tudo registrado, tudo bonitinho, entendeu? Aí ó, tá aí pra negócio, tudo gaiola, arameu, criadeira, muito boa, tem mais um aqui indefinido, tudo pra negócio, entendeu? Interessado aí só, só chamar aí, nossa conversa, tem rolo, tem berganha, tô desistindo aí de mexer com a criação. Ó, tudo que é um gaiola, certo pra criação, tá vendo? Só o calador aqui que não é meu, né? O do meio aqui emprestado. As fêmeas, tudo aí pra negócio. Bom dia galera, dia 12 de outubro, ó, trinquinha bitolão, passarinhozinho muito jeitado, rapaziada. Passarinho berra, 12 de outubro, dia das crianças. Passarinho, ó, abre nova de gaiola, passarinho muito top, rapaziada. Mais berra, passarinho raçudo. Guitolão, show de bola, hoje é dia 12 de outubro. Aí, ó, quem quer um tanquinho ajeitado? Gargantão, rapaziada. Tem outro tipo de cantoria também. Tá aí, ó, quem quer se armar. Ó, aqui qualquer um, 200 reais, ó. Só top. 200 reais qualquer um aqui. Débito, crédito ou pix. Pra quem quer mais adiantado, ó. Ó, duas notas com boi, ó. Eu tenho um bom dia, sou Chico Comboi. Tenho um corretivo, sou terrível, fuim. Ó, aqui qualquer um, 300 reais. Tá? Sem gaiola. Os que estão na mansadeira, 350 com a mansadeira. Tá? Só trazer a capa. Só me chamar no PV aí. Débito, crédito ou pix. Eita, pedrada, hein? Ó, o filhotão aí, ó. Domingão, dia 8 de outubro. Bola, pedrada. Bora. Nozinho, ó. Um ano e três meses de idade, ó. Aí, Felipe. Ó, o bitolão aí, Felipe. Nozinho, ó. Canelinha fininha. Nozinho, nozinho, ó. Ó. Ó, o bitolão aí, 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 ó. Ó, ó, ó. Obrigado.